Essa é Poliane Carvalho Barbosa e está à procura da mãe biológica, porém esse nome foi registrado pela mãe adotiva. Hoje Poliane vai contar um pouco da sua história. Hoje ela tem 32 anos e decidiu reencontrar a sua mãe biológica, Eliane Souza Santos. Tenho 32 anos, moro em Sancrelandia, Goiás. E sou de Alta Floresta. A minha mãe biológica, ela me deixou, eu tinha 15 dias de nascido na casa de uma mulher. E que essa mulher me registrou com o nome de Lady Jane Hans, no ano de 1989. A minha mãe biológica, ela tinha me deixado na casa dessa pessoa. Que hoje eu não tenho, não sei de nada a respeito dessa mulher. E que o pessoal da Justiça, Vara da Juventude, ela me buscou e me levou para a casa Ebeneze, que era uma casa onde ficavam as crianças. Aí em Rondônia, em Rondônia, em Rolim de Moura. Eu fiquei oito meses nessa casa Ebeneze. E lá, a minha mãe adotiva, que hoje é a Marlene Carvalho Barbosa, e o seu Joaquim Cândido Barbosa, que é o meu pai, com o juiz, Dortô Mateus, e com o seu advogado, Dortô Luiz, me registraram, me levaram para casa, né? E me registraram com o nome deles, que hoje eu sou, Poliane Carvalho Barbosa. Sua mãe biológica chegou a se arrepender, mas quando retornou para buscar a filha, não a encontrou mais. A minha mãe adotiva conta que ela tinha me deixado na casa dessa pessoa, porque não tinha condições de me criar. E que ela tinha três filhos comigo, né? Era uma menina, era um menino e eu. No caso, eram duas meninas e um menino. E que a minha avó biológica, ela ficou com elas, com os dois. E eu não, eu tinha sido doado, dado, para essa mulher criar. Aos sete anos de idade, Poliane foi embora, com a família adotiva, para Tocantins. Eu vivi no Tocantins até os meus 19 anos. Saí, eu tinha sete anos, de Rondônia, e cheguei aqui no Tocantins com sete. E então eu vim vivendo dos sete até os dezenove. E hoje eu tenho uma filha de seis anos, sou casada, moro no estado do Goiás, Sancreirlândia, né? E hoje o que eu queria era encontrar ela e mostrar para a minha filha, né? Que ela conhecer a avó, né? Porque é o que eu mais tenho esse sonho. E eu queria que vocês me ajudassem a encontrar a minha mãe biológica. E eu ia agradecer muito a vocês, se fazessem esse reencontro bonito.